É necessário fazer dupla colagem? Sim, pessoal, para peças de grandes formatos tem que fazer dupla colagem para garantir uma perfeita aderência da argamassa na peça e na base, nesse caso a nossa parede, e fazer a compactação correta. Tem duas formas de fazer, pessoal. Ao método tradicional, você passa a argamassa na base, na peça, arrasta a peça e compacta com o martelo de borracha, tá bom? Esse é o método convencional. A partir de agora, vocês vão ver todo o processo do assentamento desses revestimentos aqui de grandes formatos com uma ferramenta nova, que é o martelo vibratório. O que é o martelo vibratório? É uma máquina, a bateria, que faz vibração na peça e assim ela faz a acomodação da argamassa. A argamassa se desmancha e se torna uma pasta única. Mesmo assim, é necessário ter a dupla camada. E com a dupla camada mais a vibração, pessoal, a compactação é quase de 100%. Então, a compactação fica praticamente 100%. É necessário dupla camada, tá? É necessário fazer a compactação adequada, quer seja com a ferramenta por vibração, quer com o martelo de borracha tradicional. Diferente de assentamentos anteriores, que vocês já viram a fazer com peças menores, com cordão único e queima, em grandes formatos, é indicado, é recomendado, é imprescindível a dupla camada. Beleza, pessoal? Fica com mais essa dica aí, com mais essa orientação. E na próxima aula, pessoal, vai ter duas informações aí super importantes para vocês começarem o assentamento de vocês aí, ter cada vez mais qualidade. Aguardo vocês na próxima aula.